Música Fala galera, mais um vídeo de Clash Royale e dessa vez pessoal Então a primeira coisa que eu vou fazer aqui nesse vídeo é comprar o tronco e já ter ele pronto pra mandar pro level 3 Tronco finalmente hein, finalmente, é um feitiço muito bom, principalmente agora depois desse nerf que o nosso zapzinho acabou levando Eu vou começar mandando o golem pro 6 porque apesar do tronco ganhar bastante dano Eu ainda acho que o golem, sendo uma das cartas principais do meu deck, ganha muita vida, ganha mais dano e acaba sendo melhor pra ser opado Então, bom pessoal, então vamos lá Passou um dia aqui, vocês perceberam, eu tô com uma camiseta diferente e eu vou mostrar pra vocês o passo a passo de como vocês podem usar esse deck Algumas coisas que eu já tenho pra falar, uma, eu tenho que upar meu tronco, outra, eu tenho que upar minha lápide, outra, eu tenho que upar meu coletor Urgentemente, e outras coisas, vocês podem trocar muito bem a arqueira pela mosquiteira, o mega servo pela mini peca E também vocês quiserem a lápide pela fornalha e também a bola de fogo pelo relâmpago Vamos lá, vamos lá, pegamos aqui o Gialuca, ele deve ser italiano, provavelmente Vamos começar aqui, eu vou mostrar pra vocês o passo a passo pra vocês usarem esse deck Primeiramente, comecem com o coletor de elixir Se você tiver a lápide, também pode começar com a lápide, são as duas melhores cartas pra você começar o jogo Se não, joga um pouco mais na defensiva, tenta defender seus coletores Principalmente porque a maioria das pessoas tá usando mineiro, cara E mineiro atrapalha bastante Então, se você vê que o cara tá com mineiro, você tem que ter aquela arqueirinha na mão Pra você colocar em cima do coletor e tentar pegar ele de surpresa, beleza? Então, outras coisas que eu tenho pra falar pra vocês Se vocês quiserem trocar a arqueira pela mosquiteira, vocês podem É uma boa troca Vocês também podem trocar, deixa eu ver É... O tronco, o tronco não A bola de fogo pelo relâmpago é uma boa troca também E também tem mais uma que vocês podem fazer Que é a do Mega Servo pela Mini P.E.K.K.A Também funciona muito legal Isso porque essas tropas levaram nerf Não é legal você ter tropa que às vezes foi nerfada no seu deck Mas, eu gosto muito de jogar com essas tropas Eu, no caso, não gostaria de substituir elas E eu não vou fazer isso, beleza? E, cara, tá funcionando muito bem Tipo, do mesmo jeito, foram nerfadas, ok? Mas o nerf pesado mesmo foi no Bárbaro de Elite e no Zap Então, essas cartas aí que eu descartei Tirei fora do meu deck E é isso aí Vamos lá aqui Bom, ele tá vindo com o Golem Uma mosquiteira atrás Eu vou jogar aqui a Bola de Fogo Vou mandar, ai meu Deus Era pra ter mandado esse Bárbaro de Elite pra outro lugar Tá, seguinte então Então a gente segura esse aqui Tenta puxar esse Mega Servo Foi uma jogada super errada Tem um vídeo que eu ensino vocês a contarem no Golem Eu fiz totalmente o oposto do que eu ensino naquele vídeo Por quê? Porque eu estava desesperado Estou explicando a coisa pra vocês aqui E isso acaba me atrapalhando um pouco, ok? É simplesmente por esse fato, ok? Então vamos lá Coletor em campo Dojo de garganta Também em ação Seguinte Vamos lá Ele tinha carregado E eu vou mandar pra cima desse cara Porque agora eu tenho dois coletores, tá? E ele não tem dois coletores Eu também tenho uma lápide em campo, tá? E ele não tem uma lápide em campo Então vamos lá Aqui, o que a gente vai fazer? A gente vai colocar Mega Servo Vamos colocar o Baby Dragon E também vamos ficar com a Bola de Fogo na mão Na real eu vou mandar Bola de Fogo aqui agora Porque vai pegar os Barbos de Elite A Mosqueteira Nossa, foi muito boa essa Bola de Fogo Vou inclusive mandar isso daqui aqui Ele conseguiu pegar minhas Arqueiras no Tronco Mas ok, a Torre dele Já era Então vamos mandar outro Golem aqui Enquanto isso ele vai ter que defender daquele Ato E eu vou criar um Push desse O que vai atrapalhar muito o nosso inimiguinho aqui Então ok Isso aqui a gente manda aqui A gente manda o Tronco pra atropelar os Bárbaros de Elite Bacana Aqui também vamos mandar as Arqueiras pra acalterar aquele Mega Servo E aqui, cara O que eu vou fazer? Aqui eu vou jogar a Bola de Fogo Porque se ele mandar alguma coisa aí de acaltera Beleza Aqui eu preciso segurar esses Bárbaros de Elite por 2 segundos Ganhando esse jogo Joguei mal Joguei mal pra caramba Mas o bom é que eu consegui explicar pra vocês Mais ou menos Como que funciona o deck Beleza Eu vou fazer mais uma partida aqui E nessa partida eu já vou aproveitar pra explicar A base aí O que você faz O que você não faz Pegamos o level 11 aqui Vamos ver que deck ele tá usando E como que a gente vai começar aqui esse jogo Bom Você tem 4 cartas Mas você geralmente não começa com Feitiço Então Se esse cara não fizer nada Eu vou separar minhas Arqueiras aqui atrás da Torre Geralmente é bom você começar na Defensiva E tentar buscar uma vantagem de Elixir É sempre o melhor caminho aqui Então aqui, cara Eu não tenho muita carta pra conter esses Bárbaros de Elite O que também não é muito bom Tá Foi Não tinha muito comendo Tipo, não tinha muito o que fazer, cara Perdi minha Torre Perdi minha Torre Olha que legal Mas calma Eu vou virar esse jogo Eu tenho fé nisso Eu acredito nisso Sabe quando você acredita no negócio Você vai levar até o final Pois é É só eu e essa partida aqui Calma, Gustavo Calma que dá Calma que dá Eu devia ter jogado essa Bola de Fogo, né Eu sei Eu não vi essa Bola de Fogo Bom Vamos lá, então Tá Ok A gente levou muito dano E o nosso Golem Ó, o nosso Golem pelo menos tem um Firme Forte lá O problema é Se ele colocar o Bárbaro de Elite Ele vai dar muito dano E eu tenho que tomar cuidado Porque ele pode colocar os Bárbaros de Elite A qualquer momento Então, já que ele não tá fazendo isso Ai, colocou agora Eu vou deixar meu Golem batendo um pouquinho mais naquela Torre dele Vai dar bastante dano E foi o dano suficiente pra eu conseguir voltar pro jogo E ter de novo aquela chance legal de ganhar Então aqui Vou rolar o Tronco Vou destruir a Torre dele com o meu Tronco Beleza E aqui os Bárbaros de Elite vão ser canterados pela minha Torre Foi um péssimo começo de jogo Mas foi uma boa virada Então, isso já Tipo, a gente deixa ele no mesmo patamar que a gente Ok O que a gente vai fazer agora? A gente vai colocar o coletor aqui A gente tem que tomar muito cuidado Porque esse cara tem um mineiro E a gente tem que ficar com as arqueiras na mão Pra gente canterar o mineiro dele Como? Morri Levando uma bola de fogo na cabeça Assim Boa Boa Tá, a gente tem que segurar esse monte de coisa Que ele tá mandando pra cima da gente, cara O que não é muito legal Então aqui Vou jogar a bola de fogo Ok Vou colocar também as arqueiras E cara, eu tô nervoso, tá? Porque olha Esse cara aqui tem Ele tá com um deck, tipo Tem até Barbaro de Elite Que hora? Tá difícil, não tá? Não dá um deck fácil Não é aquele deck que você fala Ó, esse aqui não vai ser tão difícil Da gente calterar Da gente jogar contra Tá sendo Tá sendo Pois é Então é o seguinte Vou mandar aqui o tronco Cara, porque eu não tenho muita alternativa Que eu não sei muito o que eu vou fazer Porque assim Eu não quero perder minha torre Aqui Vou mandar as arqueiras Vou mandar a lápide aqui Manda esse gigante real pra trás Beleza Ele mirou aqui na lápide Suficiente pra gente conseguir matar ele E agora a gente vai fazer o nosso combo de golem Eu espero que dê certo Porque se não der A gente perdeu Seguinte Vamos tomar cuidado Porque esse cara tem Barbaro de Elite Aqui Vamos counterar os Barbaros de Elite dele Como? Como? Com arqueira, Mega Serve e tronco Beleza Conseguimos counterar o Barbaro de Elite O golem colou na torre Isso é muito bom Cara, de verdade Isso é muito bom mesmo Tá? Aqui Eu vou ter que counterar essas coisinhas dele Aqui, aqui, aqui Aqui Puxa aqui Puxa aqui Mega Serve aqui Beleza As golemitas Deu muita Nossa O Mega Serve vai tirar a torre dele Mega Serve vai tirar a torre dele E é assim que a gente finaliza essa batalha Eu espero muito que vocês tenham gostado desse deck Também tenham gostado desse vídeo Começamos mal Terminamos bem E é isso aí, pessoal Já vai deixando esse like Se inscreve no canal Se você ainda não for inscrito E eu também criei um canal lá no Dailymotion Eu tô repostando aqui os vídeos lá no canal Então se você tem alguma preferência de plataforma Vocês podem acompanhar tanto meus vídeos aqui quanto lá Eu vou deixar o link aqui na descrição E é isso aí, pessoal Eu vou ficando por aqui Falou, galera Eu fui Até o próximo vídeo Falou! Tchau!